Olá! Boa tarde para quem está aqui em Vancouver, boa noite para quem já está em Toronto ou no Brasil. É um prazer estar com vocês aqui novamente hoje. Meu nome é Isabela, para quem não me conhece, eu sou consultora de imigração aqui da Evisa Immigration e hoje eu estou empolgadíssima com essa live e eu quero que vocês fiquem até o final porque eu tenho certeza que vai ser uma live muito enriquecedora. Antes de eu começar, quero saber se vocês estão me escutando bem. Estou vendo várias pessoas entrando, sejam muito bem-vindos. Deve estar vindo bastante gente também do canal das meninas. Então, assim, o que é essa live, Isabela? Você está empolgada por quê? Gente, hoje a gente vai falar com quatro meninas, então são quatro histórias diferentes, quatro perfis diferentes, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho da história delas, tá? Elas são da Canada for All. Bom, então, se vocês ainda não seguem o perfil, vai lá seguir porque elas dão dicas de tudo. Elas contam a história delas de imigração, elas contam a história delas de emprego, dão dicas de hike, dão dicas de rotina no Canadá, de transporte público, de dança, dão dicas de tudo. Elas falam de tudo. E para quem ainda quer conhecer, ou até mesmo, eu já moro aqui há oito anos e eu já aprendi muita coisa ali no perfil delas, então super recomendo, tá? Eu vou ver se elas já estão aqui pedindo para entrar. Vamos ver. Ainda não recebi nenhum request. Então, meninas, se vocês estão me assistindo aqui, peçam para entrar, por favor. Posso tentar convidar também. Canada for All. Vamos ver. For All. Não estou conseguindo. Ah, acho que agora chegou. A Camila e a Dani. Vamos ver. Eu aceitei ela. E ainda está faltando o perfil. Aê! Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo bom. Aí, eu acho que as meninas também pediram aqui. Não, outra pessoa pediu para entrar. Camila, estamos tendo problemas técnicos, meninas. Problemas técnicos. Peçam aqui para entrar, por favor. Elas estavam lá prontas. É, não, mas assim, às vezes demora também para chegar aqui. Enquanto isso, vamos conversando. A Camila faz parte aí, né, do grupo das quatro meninas, das quatro amigas. Me conta um pouquinho de você, Camila. Já falei o seu nome, né? Mas assim, o que você fazia no Brasil? Qual que é a sua graduação lá? A sua experiência de trabalho no Brasil? Por que que resolveu vir para o Canadá? Bom, meu nome é Camila Lali. Eu sou formada em psicologia no Brasil. E eu vim para cá, para Vancouver, vamos fazer seis anos. E agora eu trabalho aqui como clinical counselor. Então, é como se fosse a prática do psicólogo clínico, né? Da psicoterapia aqui. Você trabalha com isso no Brasil também? É, no Brasil eu vim no mesmo ano que eu me formei. Então, eu acabei não trabalhando muito lá no Brasil. Eu tive outras experiências, assim, de trabalho de estágio, né? Antes de eu me formar. Mas depois eu me formei, tipo, em janeiro, fevereiro. E aí eu vim em setembro. Então, foi muito, foi muito, assim. Só planejando essa imigração mesmo. Entendi. As meninas aqui pediram para entrar. Deixa eu ver se agora vai. Aê! Probleminhas técnicos acontecem. Tudo bem, meninas? Tudo, tudo. Que bom, fico feliz que estão aqui. Obrigada a todas por participarem. Tô super empolgada para essa live. A Nath já falou um pouquinho dela. Me falem um pouquinho de vocês. Qualquer área de situação de vocês no Brasil. Se vocês já atuavam na mesma área que formaram lá. Me conta um pouquinho. Vai, começa, Maria. Meu nome já começa. Meu nome já começa. Meu nome é Maria. Eu me formei no Brasil em publicidade e propaganda. Trabalhei algum tempo com isso. E, na verdade, quando eu estava trabalhando no Brasil, antes de vir para cá, eu estava trabalhando com design gráfico e marketing. E hoje eu trabalho com design gráfico aqui, que é o que eu gosto. Só uma correção. Eu chamei a Camila de Nath e não sei porquê. Me desculpe. Sem problema. Continue. Tocou bonde. Oi, Julia. Oi, gente. Meu nome é Julia. Eu sou engenheira civil formada no Brasil. Eu me formei em dezembro de 2017. E a gente veio para o Canadá em dezembro de 2017. Então, tipo, eu não cheguei a trabalhar no Brasil e eu vim para cá para o mestrado na área de engenharia de madeiras. E hoje em dia eu trabalho como orçamentista em uma grande manufacturer de produtos de madeira. Ah, então conseguiu também seguir na área de atuação. Ah, que legal. Bacana. E é parecido com a história da Camila, né? Porque ela também veio logo depois que formou. Então, está construindo a carreira no Canadá. Bacana. Marie. Oi, meu nome é Marie. Eu formei em engenharia mecatrônica no Brasil alguns anos atrás. E eu trabalhava com... Trabalhei, assim, em fábrica por um tempo. Depois fui trabalhar em logística. Mudei minha área, assim, completamente. Cheguei no Canadá. Trabalhei uns anos com logística também. E recentemente mudei completamente a área também de novo. Então, agora não tem isso. Bacana. E é uma área super interessante, né? Super em demanda também aqui no Canadá. As duas, inclusive. Logística é super em demanda no Canadá inteiro. E também essa área de tecnologia aí que está bombando. Legal. E, assim, por que vocês decidiram vir para o Canadá? Vocês vieram através do programa de estudos? Já emigraram direto? Receberam de Adófrio? Me conta. Para mim, eu decidi vir para o Canadá porque eu sempre tive essa vontade de morar fora, né? Era um projeto que eu já tinha até antes de casar mesmo. E depois com o meu marido também. É um projeto que a gente tinha juntos. E aí surgiam oportunidades para ele, para vir... Ele gostou de alguns programas específicos aqui de college. E aí ele veio estudando e eu vim com o Open Work Permit. Então eu vim para trabalhar. E aí eu vim trabalhar numa área totalmente diferente da minha, né? E não sei se você já entrou um pouco nisso. Se deixa as meninas responderem antes. Vamos deixar elas responderem, senão vai ficar... A gente se perde aqui um pouquinho. Então, só resumindo. Ele veio para estudar e você veio para trabalhar. Isso. E foi um college público, então, em British Columbia mesmo? Foi. Ele estudou na Langara, aqui em Vancouver. Perfeito. Ótimo. Quem é a próxima aí a comentar? Pode ficar seguindo essa ordem, né? Pode seguir. Pode seguir. Então, eu vim para o Canadá porque tudo começou... Aquelas... Once upon a time. Once upon a time. Quando meu marido foi fazer Ciência Sem Fronteiras, em Toronto. E aí eu fui visitar ele. Na época a gente nem namorava, nem nada. E eu fiquei completamente apaixonada pela cidade. Pelo que é o Canadá, assim. E aí foi a primeira sementinha, né? Só que na época eu nem pensava em morar fora porque eu não tinha inglês. E eu ficava, não, vai ficar em Natal mesmo. Aí eu sei que quando foi em 2016, a gente voltou para fazer turismo, assim, com os meus pais. E na volta a gente decidiu, não. A gente tem que ir para o Canadá. Aí a gente começou a procurar desde 2016. A gente começou a procurar jeitos de vir para cá. E a primeira sementera vinha através de FSW. Com ele como aplicante principal. Porque eu não tinha inglês. Então seria impossível. Bem difícil. Para quem não sabe o que ela está falando, é o Federal Skilled Worker. É um programa dentro do Express Entry. Que é uma maneira de imigrar direto do Brasil. Que é o sonho de todo mundo. Imigrar direto. Mas não é tão simples assim. É um programa de pontuação, né? Então, assim, quanto mais pontos, maiores as chances. Aí ela falou assim, ah, eu não tinha inglês. Então não tinha nem como ser aplicante principal. Gente, a proficiência na língua é super importante, né? Para a imigração. Então, realmente, complicaria um pouquinho o perfil de vocês. Caso você fosse a principal, né? E aí eu sei que depois de muito estudo, a gente viu que uma possibilidade seria ele vir estudando, fazendo um doutorado. Porque ele já estava fazendo um mestrado no Brasil. E aí ele aplicou para uma bolsa chamada ELAP, quando ele estava fazendo um mestrado. Que é para estudantes latino-americanos. Coincidentemente, o marido de Júlia também fez essa mesma bolsa. Olha que legal. As histórias de vocês vão se cruzando assim, né? Eu estou achando interessante. E aí, por conta desse ELAP, que ele conseguiu contato com o pessoal daqui, da universidade e tal. Ele conseguiu uma proposta de bolsa para fazer um doutorado. E foi em qual instituição? A UBC. A UBC também. Para quem não sabe, a UBC é uma das melhores universidades aqui do Canadá. Então, assim, estão arrasando aí no currículo, né? Porque realmente é bem difícil entrar. E é muito nomeada aqui, né? Muito bem reconhecida. E aí, vocês vieram para Vancouver. E, assim, você tinha ido para Toronto inicialmente. Foi uma questão ter que vir para Vancouver. Vocês aceitaram numa boa. Como que foi isso? Então, meu marido, ele tinha conhecido aqui. Aí, ele gostava de falar. Maria, mas Vancouver é muito bonita. Eu, meu Deus, mas só chove. Eu não quero como é que só chove. E eu queria... Você tem que escolher a luta, né? Ou é muita neve ou é muita chuva. Tem que fazer esse balanço aí. Tem que tirar a chuva de pá, Maria. Mas eu também não ia morar em prédio. Eu não preciso tirar a chuva de pá. Eu, até hoje, eu gostaria de ir para Toronto. Eu acho que seria uma cidade que tem super a ver comigo, assim. Até porque eu gosto muito mais de neve do que de chuva. Mas o destino nos trouxe para cá. E é isso. É uma coisa que ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. Mas legal. Agora, eu acho que é a vez da Julia. Ah, Julia. Parecida com a de Maria. Na verdade, eu falo que eu não escolhi o Canadá. O Canadá que me escolheu. Porque o meu marido, no caso, ele já morou em Berlim, na Alemanha, durante dois anos. Eu morei um tempão na Itália. Tipo, a gente fez todo o Sem Fronteiras na Europa. Então, para a gente era muito claro voltar para a Europa. E fora que você tem cidadania italiana. Tem cidadania italiana. Então, tipo, já tinha uma facilidade por conta disso. Mas, que nem Maria falou, ele também passou nessa bolsa do Elap. Então, ele veio fazer parte do mestrado dele aqui no Canadá, na IBC, também. E o professor dele gostou muito dele. E quando ele estava aqui, eu vim visitar. Gostei muito da cidade. E porque o professor gostou muito dele, E o professor falou, aplique para um doutorado. Que quero muito que você volte. Então, ele aplicou para o doutorado dele. Eu apliquei para uma vaga de mestrado na IBC. Passei também. Então, fomos juntos com dois bichos de estudantes separados. Mesmo casados e tudo. Víamos cada um com o seu bicho de estudante. E foi meio que isso. Tipo, a gente chegou aqui. Gostou. Acabou se apaixonando pela cidade. Pelo estilo de vida. Por tudo. Três amigos maravilhosos. Três amigos maravilhosos. Três amigos só querem me abandonar. E agora é a família, né? Mas tudo bem. Aí a outra quer... A família quer ir lá para a Toronto. Segura ela aqui, gente. Vai para a Toronto. Agora essa aqui... É engraçado que, na história da Júlia, né? Essa observação de que ela fez que os dois vieram com vistos independentes. Isso é meio atípico, né? Porque, geralmente, quando é o casal, a estratégia já é feita toda. De um vem estudar e o outro vem trabalhar, né? Até porque esse é um benefício. Para quem não sabe, quando a instituição é elegível para o PGWP, que é um visto de trabalho após a conclusão do curso, o cônjuge tem direito ao visto de trabalho, né? E, na maioria das vezes, é a experiência de trabalho no Canadá que vai abrir portas para a imigração, né? Então, as pessoas ficam loucas pelo work permit. E eu costumo brincar que quem vem estudar, ela é uma pessoa que meio que está comprando um work permit. Porque é um meio, né? De conseguir o work permit, já que brasileiros não conseguem diretamente. Mas, no caso deles, super positivo. Os dois conseguiram ser aprovados. Os dois conseguiram bolsa, né? Porque se fosse os dois pagando, ia ser muito caro. Principalmente na UBC, né? E os dois vieram com vistos separados. Mas aí, na imigração, vocês se juntaram, né? E vocês imigraram juntos. Sim, foi, inclusive, ainda mais atípico. Porque eu me formei em uma área que era em demanda em BC, eu consegui o BC P&P. Mesmo sem ter aquela experiência de trabalho que dava pontos para você se classificar no Express Entry, eu, tendo bolsa e recebendo por bolsa, eu me qualificava nas horas de trabalho. Eu só não recebia pontos. Então, a minha pontuação seria muito baixa, mas com o BC P&P chegaram nos pontos. E foi assim que deu certo pelo Express Entry. E é isso que você falou, né? Como você recebia a bolsa, o tempo que você trabalhou no Canadá, ele foi considerado como experiência de trabalho, né? Exato. Então, ele não conta como experiência de trabalho no Canadá. Ele conta como experiência de trabalho e não me dar nenhum ponto. Porque era trabalho enquanto eu estudava, né? Então, eu só passava pela qualificação, mas não ganhava ponto nenhum por isso. Mas aí o BC P&P deu um empurrãozinho aí para vocês conseguirem os 600 pontos no Express Entry, né? Bacana. Maria. Para mim, foi... Eu e meu esposo também, a gente fez um programa de ciência em fronteiras há alguns anos atrás. E a gente foi para o Pará. A gente estudou ali na Universidade de Guelph por um tempo. E aí a gente veio visitar Vancouver, assim. E a gente falou, vamos voltar para o Brasil e já se organizar, assim, para voltar para o Canadá sem ter que ir embora. Porque a gente não quer mais ter que passar por isso e vir para cá e depois ter que voltar. Aí a gente passou, assim, acho que uns três anos juntando dinheiro para tentar fazer o FSW direto. Fazer o ex-presidente e já vir com o PR aqui para o Canadá para a gente ter uma prioridade. Não sei, a gente é meio louco. E aí a gente só veio quando estava tudo certinho, assim. E veio para Vancouver, né? Porque quando você bota na balança, assim, Ontario e Vancouver, Maria. Não tem como. Não tem como. É a melhor cidade, né? E aí a gente já estava, assim, na cabeça decidida, né? E veio para cá, acho que a gente chegou em 2019, não é? 2019. 2019, foi. É engraçado, né? O que você falou. Vocês se prepararam, né? Foi um plano um pouquinho a longo prazo. Porque vocês se prepararam em um período de três anos para tentar emigrar direto. E eu acho que isso vai um pouco do perfil de cada pessoa também. Às vezes, durante a consulta, eu pergunto. Qual que é a sua intenção em termos de tempo? Você quer estar no Canadá quando? E aí tem gente que prefere pagar um programa de estudos para estar no Canadá o quanto antes. E tem gente que prefere trabalhar no perfil, melhorar o inglês, melhorar o nível de educação. Às vezes, aprender um francês para tentar a imigração direto, né? Então, a Mariela já entrou como todo mundo quer entrar em termos, né? Já entrei em residente permanente, que é uma facilidade muito grande. Porque tem empresa, por exemplo, que só contrata residente permanente, né? Já é uma certeza melhor, né? Para a empresa que a pessoa não vá embora daqui seis meses, daqui dois anos, né? E, enfim, em termos de se eles quisessem estudar, iam já pagar menos no curso, mais fácil para conseguir aluguel, né? Então, realmente, é um facilitador aí na vida do Canadá. Mas, antes disso, passaram por sacrifícios para conseguir imigrar direto, né? Não, com certeza. Só a questão financeira, assim, da quantidade de dinheiro que você tem que ter para comprovar, né? Para aplicar para o ex-presente, assim, eu lembro, a gente anotava, a gente pintou uma parede, assim, da casa preta. E, tipo, aqueles quadros negros, a gente ia anotando cada centavo que a gente guardava todo mês, assim, para fazer o plano dar certo, né? Porque, se não fosse assim, não teria dado certo. Não só comprovação, né? Mas custos com prova, com equivalência do diploma, com taxa do governo, né? Vai só somando as coisas aí. Legal que a gente falou. Tem que fazer alguma coisa. É, só de ir para reagir, hein? É difícil, gente. Quem precisa ter muita organização, muito planejamento, né? Eu lembro que, quando eu vim, eu não tinha pintado a parede de preto, mas eu juntei moedinhas. Eu tenho uma foto, antes de eu vir para cá, com todas as moedinhas enfileiradas, porque eu também contei cada centavo, né? Eu não imigrei direto. Na verdade, entrei para um plano de estudos, né? É bem diferente de vocês. Mas foi centavo por centavo. Então, isso conta, né? E é legal você falar isso, porque as pessoas precisam saber que precisa de um planejamento, não só em termos de tempo, mas financeiro, né? Que é muito importante. Sim. A gente já meio que comentou, assim, um pouquinho, mas eu queria saber em mais detalhes agora, assim, vocês atuavam numa coisa no Brasil, continuaram atuando com isso aqui no Canadá, ou começaram em outra área, em um subemprego? Como que foi essa transição, assim, de Brasil, Canadá? O que mudou? O que foi mais difícil, né? Ou, assim, mudei de área, era o que eu queria? Me conta um pouquinho como que foi. Bom, né? Como eu falei, eu não tinha tanta experiência de trabalho no Brasil, né? Na minha área. Eu me formei no mesmo ano, vim pra cá, então... E vim trabalhar em outra área. Quando eu cheguei, eu tava bem naquela, tipo, vou procurar qualquer emprego, né? E foi até engraçado porque o meu primeiro, primeiro emprego no Canadá foi de um dia de babá que eu fiz. E eu fui na casa da pessoa e foi super estranho e foi... Eu sei que eu saí de lá chorando e na cabeça era o que eu fiz da minha vida, onde eu tô, sabe? Onde eu amarrei meu bode, sabe? O que eu fiz da minha vida. Aí foi muito, também, muita conversa, né? Desde o planejamento de ir pro Canadá, já era, tipo, assim... Eu conversava muito com meu marido de... Vai ser barra pesada. Vai ser, né? Lugar novo, adaptação, desafios. Então, quando um, né? Dá uma vacilada, dá uma baqueada, o outro tem que tá lá pra segurar. Pra reerguer. Né? Então, a gente conta muito... Mesmo que a gente tenha... Muitas vezes a gente vem com amigos ou conhece alguém, né? Vai criando essa rede. Mas, principalmente no começo, é muito quem tá com você, sabe? Então, eu contava muito com isso. E aí, depois desse dia, ele... Não, vai dar certo. Vamos... A gente procura outra coisa. Você procura outra coisa e vamos lá. Tá bom. E... E aí eu fui e depois arrumei um emprego numa loja de roupa masculina. Nunca tinha trabalhado em loja. Nunca tinha feito nada parecido. Não tenho perfil de vendedora. Porque muitas pessoas fazem o que elas querem fazer. Eu não vou forçar elas. Né? Como uma boa psicóloga, deixa as pessoas livres para serem quem elas são. E fazer as escolhas que elas querem. Então, assim, eu não tinha muito esse perfil de vendedora, né? Mas, acabei aprendendo algumas coisas. Desenvolvi bastante meu inglês. E fui crescendo na loja. E aí, em alguns meses, eu era gerente da loja. Fui para outra localidade. Depois voltei para a mesma localidade que eu estava. Enfim. E aí, quando eu... Quando eu fui para... Promovida gerente. Aí, essa posição de gerência contava já no NOC. Então, foi daí que eu comecei a juntar esse tempo de experiência aqui no Canadá para usar isso para a imigração, né? E o foco inicial, né? Da vinda para cá, era muito assim. A ideia era sempre... Vamos ter... Vamos conquistar o pior. Né? Porque enquanto não tem o pior, a gente tem prazo de validade. Então... E era aquilo que a Maria não queria, né? Ela não queria essa incerteza se ia imigrar ou não. Ela já queria vir, né? Exatamente. Mas eu acho isso tão engraçado, assim, porque... Porque isso muda muito. E para mim, por exemplo, eu era muito apegada à minha família, muito próxima deles e tudo mais. Então, quando eu casei, uma semana antes de me mudar para cá. Então, no casamento, eu estava assim... Ah, casamento, todo festa, não sei o quê. Quando passou o dia do casamento, aí foi o... Procócio está no Canadá. Agora é despedidas, né? E aí, nessa semana, eu já estava assim... Não, eu vou para dois anos de college e depois eu volto. Sabe? Na minha cabeça, quando bateu a saudade, quando ficou real... Eu disse... Não, eu vou para dois anos de college e é isso. E aí, chegando aqui, isso foi mudando, isso foi se construindo, sabe? Várias crises existenciais e... Assim, uma clássica para mim é o... No aeroporto, nos Estados Unidos, o agente de imigração pergunta... Where is home? Nossa! Eu fiquei, tipo... Onde é? Onde é home? Eu tenho duas, moço! Pode falar. Assim, claro que na hora eu respondi, né? Não, é Vancouver! Mas... Porque, né? Imigração a gente faz direitinho. Mas, assim, bateu, sabe? Uma crise existencial... Então, existenciais... Então, acho que essa preparação, esse emocional foi um desafio. Tá longe da família. Eu cheguei em setembro. Então, chuva atrás de chuva. Morava num basement. Então, foi bem puxado esse começo, essa adaptação, né? E estar trabalhando fora da minha área também foi bastante difícil no começo. Porque, assim, tinha os desafios do começo e depois de aprender uma coisa nova. E depois, acho que foi de ter que sustentar algo que não fazia mais sentido pra mim. Porque eu sabia o que eu queria. Eu só não tava lá ainda. Então, ter que sustentar esse momento. Ter que sustentar porque o foco era no PR. E aí, você tava no NOC. Então, queria completar a experiência. É isso? Exatamente. Exatamente. Era, assim... Quando a gente tiver o PR, a gente vai ter... Claro que... A gente não tinha crença, né? A gente... Eu e o meu marido, no caso. Eu não tinha crença de que... Resolveria os nossos problemas. Mas, daria aquela segurança de... Pronto, agora não tem mais prazo de validade. Tá tranquilo. Vamos devagar. Vamos no nosso ritmo. As coisas podem acontecer com mais tranquilidade. Então, a gente tinha muito isso de que tinha que vir o PR. Era o foco inicial. Então, eu tinha que sustentar esse emprego que não fazia sentido pra mim. Porque eu sabia o que eu queria. E eu vejo o sentido no que eu estudei, no que eu faço agora. Mas eu tinha que sustentar. E depois de um tempo, né? Eu acho que fazer algo que você não tem esse sentido, pesa. Vai pesando. E aí vai te demandando outras coisas, né? Então, vai demandando do seu físico, vai demandando do seu psicológico, vai demandando da sua saúde mental. E eu senti bastante isso, né? E aí eu fui procurar outras áreas, assim, mais próximas de psicologia, da psicologia, né? E aí eu trabalhei como professora de criança, né? Tem um projeto aqui em Vancouver que dão aulas de português, de cultura brasileira, né? Para as crianças. E aí eu fui voluntária lá. Depois eu comecei a trabalhar como professora. Quando eu saí da loja, eu trabalhei também numa non-profit, que presta serviços de assistência social, de counseling, e aí eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei a trabalhar um pouco mais na minha área. Mas porque eu já tinha conquistado, né? Esse tempo de trabalho já tinha conquistado o PR. Então aí eu comecei a explorar outras áreas que foram outras profissões, assim, mais próximas da minha área para tentar encontrar mais esse sentido, né? Enquanto eu também não conseguia voltar 100% para o que eu queria, que era ser psicóloga aqui. E aí depois que você conseguiu o PR, foi que você foi procurar um mestrado, né? Na sua área. Isso. Na verdade eu apliquei antes para o mestrado. Eu apliquei como estudante internacional para o mestrado na UBC. Mas, dependendo da área, assim, de maneira geral, áreas de ciências, engenharia, né? Ciências, como diz, vou falar ciências, exatas, exatas, ciências exatas, tem muito mais oportunidade de bolsa, de financiamento de indústria, né? Então acaba, é muito mais, assim, muito mais aquecido, isso. Tem muito mais possibilidades. Nas áreas de humanas, né? Não tem tanto. Então as vagas eram mega poucas, assim, muito concorrido. O mestrado na UBC, em psicologia. Principalmente para estudante internacional, fora o custo. Então, priorizando quem já é residente permanente, né? Ou cidadão, né? Exatamente. Então, assim, aí eu até cheguei a aplicar, mas não rolou. Então, e aí o programa que eu fiz, que era o mestrado profissional, eu também precisava do PR por uma questão financeira. Porque quando eu tivesse o PR, meu marido poderia trabalhar full time e eu poderia focar nos meus estudos também, né? E pagar menos, de repente, no curso também. Exato. Eu não me lembro agora se tinha diferenças, nem lembro se meu programa aceita em estudantes internacionais ou se é só para residente permanente. Mas também se aceitar, tem essa diferença de valor, né? Uma diferença bem grande, né? Do quanto que estudante internacional paga e residente, né? Tem curso que chega até a ser três vezes mais, assim, o valor, né? Então, não tese. É, exatamente. E o programa que eu fiz, o mestrado, por ser um mestrado profissional, já era um valor absurdo, né? Já é um valor bem caro. Então, eu paguei no meu programa de dois anos, foi quase três anos, dois anos e oito meses, algo assim, foi quase 40 mil dólares, né? Então, é um programa que já é caro. E aí, para estudante internacional, às vezes é mais caro ainda, né? Então, não tinha essa possibilidade. E aí, teve que, né? Fui esperando, quase três anos depois. Eu entrei no mestrado. Aí, me formei esse ano e agora eu estou trabalhando na minha área. Estou trabalhando como counselor. Finalmente. Oi? Tá feliz? Tô feliz. Estou até começando o emprego novo, semana que vem. A área demorada, né? Demorou bastante. Foram... Foi quanto tempo até você pegar o PR? Foram... Eu sou meio ruim de data. Eu acho que uns dois anos e pouco, quase três. Então, foi dois anos, pouquinho ou poucão, para pegar o PR. Depois, mais quase três anos, para se formar aí no mestrado. E agora, assim, você está se recolocando no mercado de trabalho. Isso. É, eu cheguei... Na área. Na minha área, isso. Eu, agora, em setembro, eu vou fazer seis anos aqui. E eu comecei a trabalhar na minha área em, assim, bem 100% em abril, né? Desse ano. Desse ano. Então, tipo, foram cinco anos e pouco, quase seis anos, né? Para chegar onde eu queria, né? Que era o plano desde o começo, desde o princípio, era isso. E até isso, né? Foi tão significativo para mim. Tipo, cada... Quando eu terminei o estágio, foi tipo, meu Deus, eu bati as horas do estágio. Pega e choro. Quando chegou o diploma... A conquista é enorme, né? É, quando chegou o diploma, pega e choro. Quando, sabe? Cada etapa foi, assim... E eu compartilhava com as meninas, com o meu marido, com a minha família. Tipo, são quase seis anos. E eu estou aqui onde eu quero, sabe? Onde eu planejei, onde eu batalhei, onde eu trabalhei não sei quantas horas em pé naquela loja, limpando estoque, sabe? Eu saí... Eu comecei lá no dia de babá, saindo chorando. E agora eu estou onde eu quero. Então, dá uma... Sabe? Dá um orgulho. Dá uma pergunta muito boa. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, assim, que é uma coisa que eu já falei no meu Instagram e eu sempre falo durante a consulta de imigração, né? Tem gente que tem esse sonho Canadá e aí no sonho eles colocam tudo perfeito, né? Mas eu sempre falo, imigrar requer sacrifícios e não são poucos. Não são poucos. As pessoas não têm ideia do que nós, imigrantes, passamos, né? Até chegar na residência permanente. Isso que você falou, sair da área, trabalhar com uma coisa que você não gosta, que não tinha nada a ver com você, né? Nossa, eu vou se eu listar que o que eu trabalhei no Canadá também já trabalhei de babá. Também já trabalhei de atendente de loja. E você falou uma coisa que é muito engraçada. Eu odiava ser atendente de loja porque eu odeio quando eu entro na loja e perguntam se quer me ajudar e fica tentando vender as coisas pra mim. Se eu preciso, eu vou lá e peço ajuda. E não, na loja eles queriam que a gente ficasse fazendo isso e eu falava assim Meu Deus, eu tô sendo a pessoa que eu odeio. Então, você fica assim passando por cima de você, né? Fica exaustivo, mais a mentalidade, né? O psicológico que vai pesando enquanto você ainda tá nesse período de transição. Então, foi muito legal você ter comentado tudo isso pra as pessoas saberem que é normal que faz parte, tá? Claro que não é todo mundo. Tem gente que chega aqui e já consegue logo de cara, né? Ou não demorou cinco anos, né? Mas é muito comum escutar histórias desse tipo. De que foi um processo a passos lentos, digamos assim. Então, obrigada por ter compartilhado. Foi muito interessante. Maria, a sua vez. Então, eu trabalhava, como eu disse, com design gráfico no Brasil, né? E com marketing, eu queria seguir pra essa parte de design gráfico. Porque era marketing, mas assim, não era muito, entendeu? Não tinha muitas técnicas. Eu fazia só o que fazer. Como as coisas estão no Brasil na parte de comunicação. É meio que assim. Principalmente lá em Natal. Daí, eu cheguei aqui já com a consciência de que eu teria que procurar alguma coisa que eu não precisasse falar inglês. Porque, apesar de eu ter estudado inglês aqui, quando meu marido veio fazer essa bolsa, eu vim com ele pra estudar inglês, porque era zero. Mas, mesmo assim, meu inglês ainda era muito ruim. Daí, eu comecei a aplicar pra vaga em confeitaria, porque era uma coisa que eu gostava muito. E, no Brasil, eu tinha uma experiência com essa parte de confeitaria. Aí, foi que eu consegui meu primeiro emprego no Canadá. Foi, na verdade, meu primeiro emprego também só durou um dia. Foi naquela cremeria francesa, sabe? Que tem vários lugares. Sim. E aí, logo depois, eu consegui esse emprego full-time, que foi pra ser tanto confeiteira, quanto o que a gente chama de line aqui, né? Que é pra fazer sanduíche. Pra fazer comida salgada, né? A casa de chá. E, no começo, foi tranquilo, assim, porque eu ficava mais na parte de confeitaria. E era o que eu gostava, assim. Eu gostava daquilo. E é feito no Brasil. Isso, exatamente. Mesmo sendo um trabalho muito duro, porque você passa oito horas em pé, pegando coisa pesada, correndo de um lado pro outro, porque tem hora, tem pedido, tem aquilo, aquilo outro. Mas, assim, era uma coisa que eu gostava, assim. O pessoal lá era muito legal. Só que aí, não era só confeitaria. Era confeitaria e também era a parte de cozinha salgada, que eu nunca gostei. E lá era um terror. Era assim, tipo, ninguém ficava nessa posição por muito tempo. A roda de atividade em restaurante é gigantesca, né? E tem restaurante também, então também estou sentindo sua dor aí. Exatamente. Lá era muito diferente essas duas áreas, porque era assim, quem trabalhava na parte de confeitaria tinha, sei lá, quatro pessoas. Quem trabalhava na parte da outra, da line, era uma pessoa só por turno. Meu Deus. Tirar todos os pedidos. E fazer sopa, e fazer isso, aquilo outro. Era um caos. E aí, bateu a pandemia. Fiquei desentregada, porque o restaurante fechou. E passei, acho, quatro, cinco meses desentregada, aplicando para emprego desentregadamente. Não conseguia. Aí, foi quando o restaurante retornou e falou para mim, ó, Maria, a gente... Travou. E você? E... Ops. Voltou. Se é travado aqui. E... Mas que me confeitaria. Tá travando ainda. Você tá cantando aqui em casa? Voltou? Voltou? Voltou. Mais ou menos. Agora eu acho que foi. Calma, me pergunte. O restaurante te chamou para fechar depois da pandemia. Isso. E aí, eu voltei a trabalhar lá. E para mim, era uma coisa muito exaustiva. Tipo, eu não conseguia para nada. Eu comecei a ter crise de ansiedade por conta desse emprego. E o que era pior, assim, para mim, é que desde... Antes de começar a pandemia, eu comecei para aplicar para design gráfico e não conseguia vaga nenhuma. Eu apliquei... Eu juro para vocês. Se juntar, foi mais de 500 aplicações. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E é importante falar que essa área de design gráfico ela é super demanda aqui em British Columbia. Contanto que ele é uma das posições listadas no programa de tecnologia de BC que dá prioridade, né? Para algumas posições onde é mais fácil emigrar. E mesmo assim, ela teve toda essa dificuldade de se recolocar ali na área dela, né? Então, às vezes, não é porque é uma profissão em demanda que vai ser lindo chegar no Canadá e estar empregado, né? Eu acho que depende de muitos fatores também, né? De quanto nível de inglês. Então, assim, você chegou com inglês mais básico. Então, isso atrapalha um pouco. O tanto que você falou que queria que você precisasse tanto, né? Da língua. Às vezes, ter mais experiência de trabalho no Brasil. Currículo mais enriquecedor, né? Essas coisas todas interferem na hora de procurar o entrego. Mas também tem um fator sorte, né? Então, assim... Sim, demais. E outra coisa que eu noto muito é que design gráfico é uma coisa que tem em várias escolas. Então, eu já vi vagas deles falando assim, só aceitamos alunos de MLK e BCIT. Aí você não pode nem... É um absurdo. Eu vi várias vagas assim. E eu ficava muito chateada, muito chateada. Mas, enfim, aí... A minha prioridade começou a ser sair da cozinha. Aí, por muita sorte, abri uma vaga na clínica que Denis e Camila trabalhavam. E, graças a eles, eu consegui sair de lá, da cozinha. E foi a que, principalmente, o meu inglês deslanchou muito porque eu era from desk. Então, eu falava com pessoas o tempo todo. Atendia o telefone o tempo todo. Tinha que resolver muita coisa. Então... É obrigada a sair, né? Da zona de conforto. Exatamente. É o inglês mais básico, né? No fundão. Mas foi ótimo. Adorei trabalhar lá. Eu realmente só saí de lá porque uma seguidora que hoje em dia é muito amiga nossa chegou pra mim e falou assim, Maria, eu sou design gráfica. Eu tô saindo da minha vaga e queria indicar você. E eu fiquei, opa! Pelo amor de Deus, bendiga! E aí, foi assim que eu consegui meu emprego, inclusive. Beijo, Nicole. Amamos você. E é legal isso porque, assim, o QI, né? O famoso QI indica é importante em qualquer lugar, né? Então, isso vale muito. Se você tem uma indicação, você passa já na frente de todos os aplicantes que estão aplicando pelo site, pelo menos pra fazer uma entrevista, né? Então, assim, esse fator é muito importante. Por isso que é bom também construir um network no Canadá, né? De pessoas da sua área pra poder ir entrando nesse mundo e conseguir mais recomendações. Então, quando que você voltou pra área? Foi novembro do ano passado. E chegou quando no Canadá? Agosto de 2019. Então, um tempinho aí também até conseguir se recolocar. E tá feliz agora? Agora tô. Ansiedade? Sem crise de ansiedade, sem estresse. Graças a Deus. Tô toda relaxa. Que bom, que bom. Uma super conquista, né? Chorou também? Que nem a galera. Não, eu sou meio fria em relação a isso, mas eu chorei no emprego do restaurante. Eu chorava muito, de raiva, assim. E ia trabalhar na força do ódio, né? É. Ela faz muita coisa na força do ódio. Muita. Eu não tenho, não, ideia. Faz parte. O ódio movimenta a suína. Uma coisa que ficou um pouco difícil pra mim depois de um tempo foi porque, como eu vim com o work permit, né? E eu tive que enralar muito. Eu via minha marina em casa sendo só estudando doutorado. Me dava uma raiva. Eu fiquei, meu Deus, por que eu não estudei mais? Eu devia ter muito mais estudado. Pois é. É, tem isso também. Eu, pra ser sincera, já iria preferir vir com trabalho, tá? Porque, nossa, estudar foi horrível pra mim. Mas na época eu era solteira, então eu não tinha nem essa possibilidade de ser como vocês, né? Um vem estudando, outro trabalhando. Sim. Sim. Que legal. Julia, conta aí. A minha versão vai parecer muito granola. É mais fácil. Eu, assim, como eu falei, né? Eu me formei no começo de dezembro. No meio de dezembro a gente veio pra cá. E aí eu comecei o mestrado no começo de janeiro. Então, tipo, emender uma coisa com a outra quase não tive férias. E foi isso. Tipo, durante o mestrado eu trabalhei como monitora, que inclusive é uma coisa muito boa pra vocês fazer, porque as horas são muito boas e são muito bem pagas. Sim. E é uma coisa que, se você fizer, tipo, todo term, né? Todo semestre, que não é semestre aqui, ajuda você a bater pelo menos o seu tuition. Então, a sua mensalidade, a sua anualidade fica aí. Então, a sua bolsa fica meio que livre pra você viver, né? E se eu não me engano, você consegue ser monitor aqui com mestrado e doutorado, né? Consegue ser monitor com mestrado. Você consegue ser monitor como undergrad também. Ah, consegue? Consegue, mas você ganha bem menos. Então, você ganha menos como undergrad, ganha melhor como mestrado, e se você tiver doutorado, ganha mais ainda. Então, tipo, eles vão te pagando a mais, dependendo do seu nível de escolaridade, digamos assim. E já vai construindo um currículo ali, né? Colocando uma experiência. É, querendo ou não. Então, eu trabalhei muito disso. Eu trabalhei também como monitor de prova. De vez em quando, assim. Aleatoriamente, porque também pagava bem. Eu só fico monitorando prova, não tinha muito o que fazer. Só ficava olhando, né? Todo mundo viu. Eu só olhando os alunos. Ver quem tá colando, quem não tá. E o que mais? Aí, tipo, a única dificuldade que eu tive durante o mestrado foi que eu também tive muita ansiedade. Então, foi um período em que eu tive muita... Eu cobro muito de mim mesma. Então, teve todo esse processo de ansiedade durante o mestrado, que foi muito chata, foi bem... Foi bem difícil. Era uma ansiedade bem paralisante. Mas vale também lembrar que as universidades, normalmente, têm muitos recursos. Então, caso você esteja passando por isso, use os recursos. Fale com as pessoas. Porque eu consegui fazer terapia em grupo, consegui fazer terapia das outras coisas. Tudo oferecido pela UBC de graça. Então, foram todas as coisas que me ajudaram muito. Fale com as pessoas... Oi? E muito aluno não sabe disso. Muito aluno não sabe disso. E, tipo, é tudo oferecido pela universidade, completamente gratuito. Tem muitos e muitos e muitos recursos. Tipo, eu explorei uma porcentagem muito pequena do que eu poderia ter explorado. E me ajudou muito. Então, depois que eu terminei o mestrado, eu apliquei para... Eu trabalho com algo muito, muito nichado. Eu sou engenharia civil. O meu mestrado foi em engenharia estrutural de madeiras. Mas, tipo, de mass timber. Que, tipo, não é para fazer casa. É para fazer prédio gigante de madeira. Então, tipo, é outro nível de construção. Então, pessoas com experiência na minha área são muito raras. Então, eu apliquei para... Eu não trabalho como engenharia estrutural. Não é algo que eu... Embora eu seja não é algo que eu gostaria de seguir. Eu gosto mais da parte de gerenciamento de projetos, de pré-construção e tudo mais. Então, foi ali que eu me joguei. Como orçamentista. E venho trabalhando desde então. Tipo, eu apliquei para vaga. E passei de nerd. Tu me diz que é nerd. Ai, sei lá, sei lá. Muito obrigada. Ela fez o resultado na UBC. Alguém perguntou aqui. Foi na UBC. Na UBC. Universidade do Rio de Janeiro de Colômbia. E aí... Sogra, UBC. Dona Lúcia. Beijo aqui, a Lúcia. A Lúcia está alternada. Maravilhada. Aí, pronto. Apliquei para duas vagas. Passei nas duas. Comecei a trabalhar. E recentemente, agora eu troquei de emprego. Eu trabalhava com a parte de pré-construção na instalação e agora para a construção na parte de manufatura. Então, tipo, com o produto em si. E está sendo muito bom. Trabalhando em casa é maravilhoso. Estou dizendo muito bom. Não fiz nada. Estudei. Eu acho que a sua história foi mais fácil do que você não se vê. Não teve isso de dar um passo para trás. Trabalhar numa área diferente. Mas a dificuldade foi no período do mestrado em si, que foi muito difícil, muito pesado. Olha aí, mamãe, super orgulhosa, grande filha. O que eu ia falar é, tipo, a... Sim, que você ia dizer que você ficava com ódio também, porque eu falei, tipo, ah, o mestrado dá muito trabalho. E você falou, tipo, se... Não, não. Também. Mas foi que você falou assim, amiga, eu vivo aplicando para Starbucks e eu disse, eu nunca consigo ser chamada de prisioneiro. Você não precisa. Você não precisa. Cara, é verdade. Eu apliquei umas 20 vezes para uma Starbucks e nunca passei. Porque provavelmente era overqualified, né? Tem isso. Exatamente. Mas eu fiquei muito triste porque eu queria um cafézinho de graça. Uma coisa que eu acho interessante é que para você ter entrado no mestrado, você já chegou no Canadá com o inglês mais avançado, né? Sim. Não, o meu inglês era muito bom para começo de conversa e melhorou ainda mais durante o mestrado. Eu fiz também o Intercom. Eu fiz o Sem Fronteiras para a Escócia, o Level Hard, o inglês também. Então, foi um intensivão. E eu acho que isso também ajuda demais, assim, para emprego. É um fator muito importante. Já mencionei e estou mencionando de novo porque faz muita diferença. Sim, certo. Demais. Faz muita diferença e principalmente para mestrado. Eu tenho muita gente me perguntando, tipo, ah, o inglês não é tão bom, não sei o que. Você precisa, porque as aulas são difíceis, um nível é outro. Você vai ser pedido muitas coisas, tipo, muito artigo que você tem que ler. Ler um artigo... Pode ser requisito para ser aceito em si. Você vai precisar apresentar uma prova com proficiência mais alta do que um college. Sim, sim. E tem toda essa parte aí. O emocional também é algo a ser trabalhado, né? Tipo, eu tive a sorte, digamos assim, de lidar com a ansiedade no mestrado só porque eu me cobro muito. Mas, tipo, eu tinha todo o apoio da minha família e tudo mais. Tipo, as coisas que as meninas vivenciam... Tipo, não me levam a mão. Não é porque eu não sinto a falta da minha família. Mamãe, sinto muito essa falta. Mas, eu tenho... Pela minha experiência de vida, pela minha história, digamos assim, eu fui imigrante a minha vida inteira. Então, tipo, eu tinha 5 anos e eu me mudei para a Itália. Eu tinha 11 anos e eu me mudei de volta para o Brasil. Fiz um intercâmbio aqui e outras coisas lá. Então, eu já tinha muito o costume de morar fora, estar fora, recriar coisas, fazer conexões. Então, é muito mais fácil, sabe? Por conta disso também. Então, vale lembrar que você está aqui fazendo um mestrado, está vindo, você está vindo sozinho, ou você está vindo com o seu parceiro. Dê graças a Deus que é mais fácil, porque você não vai ter que trabalhar. Assim que eu começar a trabalhar, eu fiquei tipo, meu Deus, as pessoas trabalham. Que conceito! Mas, fique agradecido, mas também conte muito com a sua família. Conte com os apoios da universidade. Conte com todas essas coisas que são oferecidas. Você pode se sentir muito só, sabe? Então, é bom você tentar criar essas conexões de outra forma. E os amigos que você constrói na caminhada também. Sim, os amigos que você constrói na caminhada também. E viram família, né? A amizade que a gente faz aqui no Canadá, elas são intensas, né? Porque realmente é a nossa família aqui no Canadá, né? Sim, sim. Camila me aceitou na casa dela por um mês, me conheceu uma vez. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Ela já chegaram aqui, já tinha eu de rede de suporte. Que bom, que bom. Isso faz toda a diferença também, né? Maria, conta um pouquinho. Conto. Pra mim, foi bem rápido, na verdade. Eu cheguei, né? No meu primeiro dia... Vai, caiu. Vai, não. No meu primeiro dia, assim, aqui em Vancouver, né? Eu fui... Atravessei a rua, fui num bar que tinha lá na frente. Tinha um amigo que trabalhava lá. E aí, consegui um emprego nesse bar. Pra trabalhar na entrada, sabe? Tipo, como rústice, assim. Receber o pessoal, colocar na mesa e é isso, né? E foi muito legal o tempo que eu trabalhei lá. Porque, de novo, que nem Maria falou. Você tá treinando inglês. Você é obrigado a estar falando inglês o tempo todo. Isso me ajudou muito, né? Fazia de tudo, assim. Limpava banheiro. Ajudava a lavar louça. Limpava a mesa. Famoso ser ferido. Faz tudo. Eu fazia tudo, assim. E aí, comecei a procurar, né? Vaga na minha área. Porque já tinha um emprego garantido. Já dava pra pagar as contas, né? Aí, procurei emprego, assim, na área. Mas eu tinha medo de entrar... Não sei. É coisa da cabeça da gente, né? A gente tem medo de aplicar pras vagas que a gente tá no Brasil, às vezes. E eu acho muito legal você falar isso. Porque eu vejo isso demais. Eu vejo isso demais. Ao mesmo tempo que eu falo, ó, esteja preparado para dar passos pra trás porque isso acontece. Tem gente que já vem tão preparado pra isso que não tenta dar passos pra frente. Começa num subemprego e fica. Não aplica. Não vai. Gente, não tem isso. Não tenha medo. Tem que continuar aplicando. Tem mesmo. E assim, se eu voltasse no tempo, seria exatamente isso que eu teria feito diferente. Eu teria aplicado pras minhas vagas pra trabalhar com o logístico que eu fazia no Brasil desde o início. Porque eu acho que eu teria conseguido, sabe? A gente vem com a qualificação muito boa do Brasil. Quando chega aqui, às vezes a vaga que a gente acha que vai ser super difícil de entrar, na verdade, não tem ninguém que é tão qualificado que nem você. E você, na verdade, passa, sabe? Você tem muita coisa, assim, pra oferecer, né? E aí, eu apliquei, assim, pra uma vaga bem de entrada pra eu trabalhar com logística, assim, na IKEA. Eu trabalhava carregando caminhão. Trabalhava carregando caminhão, pegando pedido na loja. E aí, eu entrei, assim, pra... Cheguei pro meu gerente, né? Falei, e o que é que vocês fazem? É o quê? Indicador de logístico? O que é que tem? Como é o nome das coisas que vocês falam aqui em logística, né? Fui perguntando. E aí, comecei a criar um monte de dashboard, assim, pra fazer controle das rotas dos caminhões que estavam vindo da IKEA. De repente, eu já tava, assim, com contato com um monte de gente aqui no centro de distribuição. Olha. Fiz um network, assim, absurdo. Até recebi uma proposta de... Promoção, né? Pra um cargo de supervisor, assim, da parte de entregas, né? Da IKEA, assim, em quatro meses. E, enfim, aí, meio nesse negócio que eu tava decidindo se eu ia pegar meu cargo de supervisor. Decidindo, né? E se você ainda tava trabalhando também no... Ainda tava no restaurante. É, eu fiquei nos dois. No bar. No bar e na IKEA. Só orando em Norte de Van trabalhando em Cocuito. Meu Deus! Pra quem não conhece, é bem distante um do outro. É bem distante. Eu fazia assim, ó. Eu acordava, sei lá, umas três e meia da manhã. Aí, eu pegava o ônibus pra ir pra IKEA. Aí, era, tipo, umas duas horas, duas horas e meia, né? Dependendo do tráfego aqui nas pontes. Dependendo da minha vida baseada nessas pontes, né? Aí, eu chegava na IKEA pra abrir. Trabalhava lá até quatro e meia da tarde. Pegava mais duas horas, duas horas e meia pra eu voltar. Ia direto pro restaurante. Chegava em casa, tipo, uma hora da manhã. Meu Deus! Dormia quase nada, né? Dormia nada. Eu só dormia no Skytrain, praticamente. Assim, eu já levava até um travesseirinho, assim, pra ir dormir no Skytrain. Eu dormia nada. E ainda foi na mesma época que eu comecei a fazer, tentar tirar um certificado de SQL, né? Que é... Igual a de programação do banco de dados que eu já tava pensando que eu queria entrar no TI aí. Pra mim, é assim, as coisas vão... É muita coisa acontecendo o tempo todo, sabe? É meio louco, assim, mas... Mas ela gosta de passar perrengue. É, ela gosta de passar perrengue. Só avisando aqui. É o passatempo preferido. O apelido dela é perrengue. Eu gosto, eu gosto. Mas foi aí. Olha, eu quero levar a sério. Mais uma vez. Quanto tempo nos dois empregos? Então, eu fiquei no restaurante... Eu fiquei no restaurante e na IKEA, né? No mesmo período, assim, eu saí dos dois na mesma data. Na IKEA, eu fiquei quatro meses. No restaurante, eu acho que eu fiquei cinco. Fiquei um mês só no restaurante, no bar, né? Antes de entrar. E aí, quatro meses depois, assim, trabalhando lá na IKEA, recebi essa proposta de promoção. Eu tava super animada. Falei, meu Deus do céu. Vou cancelar o emprego lá no bar que agora eu consigo ter um emprego só. Não preciso mais ser o pai do Cris, né? Aí, eu falei... Aí, nessa mesma época, do nada, assim, recebi uma mensagem, assim, no LinkedIn, né? De um recrutador. recrutador, só que eu não vi que eu não tava procurando emprego. Tava muito feliz com a minha vida lá na IKEA, né? E aí, meu marido viu e falou assim, meu Deus do céu, não acredito você receber uma mensagem que faz um mês do recrutador chamando pra, tipo, pra entrar e tomar conta. Ser gerente da parte de logística, distribuição aqui no... Nas quatro províncias mais pro oeste, sabe? Manitoba, Saskatchewan, Alberta, BC. Abrir uma unidade era tipo um cargo, assim, dos sonhos, sabe? Era muita responsabilidade e já era de cara, assim, chegar no... Do carro que eu tinha no Brasil. E aí, eu falei... Ai, meu Deus, e agora? Será que eu mando mensagem pra ele? Aí, eu mandei. Aí, eu falei assim... Ah, espero que não seja tarde demais. Aí, ele falou... De jeito nenhum. Você pode fazer uma entrevista comigo? Aí, eu falei... Claro, quando? Ele fez. Em cinco minutos. E eu tava no SkyTrain, pra IKEA. E eu saí do SkyTrain porque não ia ter sinal. Eu ia ficar entrando embaixo da terra. Fiz uma entrevista ali mesmo. E, no outro dia, eu tava fazendo entrevista com o CEO, assim, entrei na empresa. Passei, assim, me deram oferta de cara. Foi muita sorte, assim. Muita sorte. E aí, fiquei trabalhando lá, né? Bastante tempo, assim. Quase... O quê? Dois anos? Três anos? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Fiquei dois anos lá, assim. Subi de cargo lá também. Foi bem legal. Aprendi muita coisa, assim, com esse emprego, né? Tudo, assim, que eu sei de logística, eu aprendi lá, né? Porque, depois disso, eu mudei pro TI. Justamente porque você quis, né? Você quis fazer essa transição de carreira. É, então, o que eu mais gostava, assim, de trabalhar na logística era essa... Era a lógica, né? Eu gosto de falar... Eu gosto da lógica, assim, de raciocinar e pensar em soluções pra problemas, sabe? E aí... E aí, basicamente, é isso, né? Você tá recriando soluções o tempo todo. Só trocou os perrebros. É, então, eu já mexia com SQL, já mexia um pouco com PAD, já sabia, assim, o mínimo do mínimo que eu precisava pra você ser, tipo, project manager no TI, né? E aí, eu falei, eu vou tentar, né? Aí, apliquei pra vaga sem esperança nenhuma, porque foi minha primeira tentativa também. Pô, não, você já tinha. Exato. Eu não tenho medo, não, de arriscar pra essas coisas. Eu vou mesmo. Aí, foi. Aí, deu tudo certo, assim. Eles super gostaram. Na verdade, eles me contrataram num cargo maior do que eu que eu tava aplicando, até. Foi, assim, muito louco, sabe? Que ótimo. Então, a sua transição, ela foi mais rápida, né? Assim, já foi logo no primeiro ano, já entrou pra um cargo, né? Depois desses cinco meses aí, trabalhando com uma coisa que não tinha muito a ver, né? Que, de repente, não pagava muito bem, porque você tinha que ficar nos dois, né? E aí, já entrou pra um cargo super alto, assim, já na área, né? E, enfim, que trouxe muito aprendizado pra você, né? Que bom. Você acha que já ser PR ajudou nisso? Acho que sim. Porque eles sempre me perguntam, né? Quando você tá fazendo entrevista, assim, pelo menos pra mim, em todos os entrevistas que eu fiz, assim, eles perguntaram, né? Você já é PR? Você, né? Você vai ter que mandar a comprovação. Menino, já cheguei aqui PR. Era mais fácil, assim, né? Porque eu falava de cara que já era PR. Mas eu não sei se se eu tivesse falado que não era, porque eu não passei por isso antes, né? Eu não sei se teria sido mais difícil. Eu acho que, diferente da história da Camila e da Mariá, a sua preocupação era conseguir um emprego melhor, mas você não tinha aquela preocupação de conseguir o PR, porque você já veio com isso, né? Então, no caso delas, elas se agarraram na primeira oportunidade que abriria a porta para o PR, né? Mas não necessariamente abriram portas para elas se recolocarem na mesma área aqui, né? O que, por isso que eu falo, é o sonho de todo mundo já entrar como PR, porque tem esse facilitador aí, né? E é muito louco também você pensar, porque muita gente imagina que você chega aqui no Canadá e você tá focado em construir a sua carreira aqui. Às vezes não é nem isso, sabe? Para mim, pelo menos, o emprego que eu mais sinto falta, que eu mais gostava, assim, de trabalhar no dia a dia, era carregando caminhão na IKEA. É o meu emprego gostoso. Eu juro para você que se o salário, assim, fosse parecido, eu estaria lá carregando caminhão, não estaria... Até hoje. Com os programadores, entendeu? Tipo, vai muito isso também, de você achar uma coisa que te faz feliz, né? Não adianta você passar um negócio, assim, que te deixa triste, né? E tem gente que não tem interesse de voltar para o que trabalhava lá, né? Então, assim, vai de cada um. A K falou assim, não, eu queria, não fazia sentido para mim estar ali, eu queria voltar, né? E trouxe ansiedade, insatisfação e tal. Então, ela tinha esse foco. Mas eu vejo muito que durante consultas, assim, tem gente que fala, Isabela, eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais trabalhar nessa área, eu quero é mudar mesmo. Tem gente que tá super feliz num subemprego. E você falou, ah, não, eu não me importava de ficar carregando caixa lá, né? Então, eu acho que vai um pouco de cada um também como que essa transição acontece, né? Mas, com certeza, vir como PR e não ter essa preocupação, né? De ter que estar em empregos que abrem porta para o PR, mas que não necessariamente faz bem, né? Para a nossa mentalidade, o psicológico, faz uma diferença muito grande. A gente tá quase chegando a uma hora, estão falando que a live vai cair. Vou ter que encerrar, porque senão vai cair. Mas, meninas, assim, só resumindo, né? A imigração, Maria veio direto, as meninas emigraram depois de alguns anos. Camila e Maria, elas conseguiram emigrar através da experiência de trabalho, né? Que na maioria das vezes é o que realmente vai abrir portas para a imigração. E a Julia, ela conseguiu emigrar através do programa de estudos dela para um programa super legal da província, que é o BCPNP Post-Graduates, né? Existe uma lista de universidades e cursos específicos e esse programa não exige oferta de trabalho, que é raro, assim, para os programas provinciais. A maioria dos programas provinciais exige oferta de trabalho. Então, ela graduou lindamente e já conseguiu aplicar ali para esse programa, que deu 600 pontos para ela no Express Entry, né? Então, muito provavelmente em menos de um ano depois que você se formou, você já era residente permanente, né? Falando de prazo, assim, de processamento. — Sim, a gente aplicou, acho que foi em março e chegou o nosso pior. Quando, galera? — Agora? — Agora, ontem. — Não, faz um mês, eu acho. — Não, faz um pouco mais. — Faz mais, pô. — Eu adoro que a gente tá pitando, né? — Vocês sabem mais da história de uma das outras do que da própria, né? — Deve fazer uns dois, três meses, assim. — Legal. — Ah, deve fazer isso. — Foi, foi, mãe. — Foi. — Foi dobro. — Que bom. Meninas, agradeço demais a participação de vocês. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Muito legal conhecer a história de vocês. Já até comentaram aqui, vocês são inspiração. Então, assim, vamos continuar inspirando essas pessoas, né? Porque são todas histórias de superação, cada uma com a sua individualidade. Sigam, de novo, sigam elas lá. Canada for all, tá? Tem muita dica. Tem dica de tudo. E antes de eu terminar, quero falar que quem participou dessa live e quiser marcar uma consulta com a gente tem cuponzinho de desconto. É liveiza, que vai ter 10 dólares aí de desconto, tá? Pra fazer o seu plano de imigração. Quem sabe a gente consegue encurtar aí, né? E, enfim, pra que não passe tantos perrengues assim, né? Mas, enfim, vai passar, né? Vai passar. De alguma maneira ou de outra vai passar, mas às vezes menos, né? Querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Só falar que foi um prazer te conhecer também. Um prazer estar aqui. Foi muito bom. Que bom, que bom. Obrigada. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de poder compartilhar nossas experiências, um pouco da nossa vivência, né? E de também sentir que a gente dá esse suporte pra comunidade brasileira de alguma forma, né? Que a gente sente tanta falta quando chega, a gente vai de pouquinho em pouquinho contribuindo como dá pra gente, como faz sentido, né? Não, não. Muito, né? A gente, vocês que estão lá, tenho certeza que salvam vidas, assim, né? Realmente é isso que você falou. Devolver um pouquinho pra nossa comunidade, né? Porque, com certeza, vocês também foram ajudados, né? Muito. Sim, muito demais. Então, perguntando aqui qual que é o perfil de vocês. é Canadá 4, né? De For All, tá? Então... Underline no final. É, underline. Não, eu tava esquecendo do underline. Vou mandar nos comentários. Isso. Isso. Ah, gostaram já. Obrigada, Júlia. Júlia, eficiente. Gente, um beijo. Boa tarde aí pra vocês. E espero que a gente fale de novo pra uma futura live. Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.